Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos aqui no SBT para toda Santa Catarina com o programa Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para que você troque de carro, compre uma moto ou quem sabe um caminhão na melhor negociação. A partir de agora você vai conferir aqui com a gente as melhores lojas com ofertas incríveis. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville, na Manchester Catarinense. Afinal de contas, eu estou na Avenida Santa Catarina, bairro Floresta, na Autos Seminovos, que atende todo o estado catarinense com o melhor seminovo em condições incríveis de negociação. Bom dia, Jailson! Bom dia, Fabinho! É isso aí! Vem para a Autos Seminovos, a gente quer colocar um carro novo na sua garagem. Vale a pena você vir para cá? Vale a pena você mandar mensagem para o WhatsApp da loja? Porque aqui tem a melhor negociação! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Autos Seminovos, este Fiat Grand Sigena, é a Votor 1.4, é um Atrativ 2013. Ele é completão, ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 34,900 por R$ 32,900. R$ 32,900, só! R$ 32,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Peugeot 308, este é um Griff, este é um motor 1.6, é um THP Turbo. 2014 é o ano! Olha só que nave! De R$ 47,900 por R$ 43,900, só! R$ 43,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois é Autos Seminovos, a loja da Manchester Catarinense, que tem as melhores ofertas para você. Mais uma, Chevrolet Onix LT 1.4, este é um 2014. 2014, câmbio automático, também calçado de pneus, de R$ 39,900 por R$ 37,900, só! R$ 37,900! Agora, olha só esta Toyota Hilux, esta é uma SW4, é uma 2006, bancos em couro, interior é o caramelo, câmbio automático, ela é a diesel por R$ 79,900! R$ 79,900, Jair, o preço pequenininho para quem mandar mensagem agora pelo WhatsApp. E aqui a negociação é muito facilitada com as melhores financeiras do mercado! É isso aí, Fabinho, são mais de 60 carros em estoque, as melhores financeiras, os preços mais baixos, e ainda, se você comprar no mês de março com a gente, você sai de tanque cheio da loja! Meu Deus do céu, você leva ainda o tanque cheio! É só oferta na Autos Seminovos! Mais uma, Chevrolet Prisma LT 1.4 2014, este vai com o MyLink, o único dono da impecável de R$ 39,900 por R$ 37,900, Eu disse, só R$ 37,900! Agora, olha só, esta Mercedes C 180, é 1.6, é uma Turbo 2011, é o ano! Linda, é uma nave! Imagine você no interior desta máquina, de R$ 59,900 por apenas R$ 56,900! Eu disse, só R$ 56,900! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Autos Seminovos! É Autos Seminovos, na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta! É em Joinville, na Manchester Catarinense, para todo o estado de Santa Catarina, com as melhores ofertas! Para fechar, nós preparamos para você, esta BMW 118i, é completaça! Olha só que coisa linda! O ano é 2013, de R$ 73,900 por R$ 71,900! E eu posso mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela, porque aqui tem gente preparada, pronta para atender a melhor equipe de vendas, para fechar um grande negócio, Jailson! É isso aí, Fábio! Pode pedir para eles ligarem, mandarem mensagem, tá? São mais de 60 carros no estoque, e se a gente não tiver aqui, a gente procura o carro que você precisa, amigo cliente! Então, liga! Vem, fale com nossos consultores! A Autos Seminovos está aqui para fazer o melhor negócio para você! Quer trocar de carro? Quer a melhor oferta? Então, vem para cá! Vem para a Autos Seminovos! Afinal de contas, a Autos Seminovos atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, esperando por você!